Foi feita uma vistoria, no dia de ontem, no presídio de segurança máxima, para não dizer o contrário de Mossoró, e foram encontrados problemas em todas as luminárias das celas. Não fugiu mais gente que eu não quis. É difícil. Vocês, senhor... Podem ir atrás de secretário, de ministro, que o que o IBGE está dizendo vale. Quem fala assim não é verdade. Foram fazer uma inspeção, mandaram fazer uma geral no presídio, encontraram problemas em várias luminárias, tiraram com as mãos. Não fugiu mais gente que eu não quis, meu amigo. Isso é o presente de segurança máxima. A gente viu uma situação interessante no Brasil. Há muitos anos atrás, décadas atrás, o Pablo Escobar, que era o grande traficante, o chefão, o capo de Tutecap, lá na Colômbia, ele, como ia ser preso, ele renegociou o governo e ele construiu a sua própria prisão. A penitenciária de segurança máxima, para colocar o papo escolar, foi ele quem construiu para abrigá-lo. Aqui no Brasil fizeram diferente e melhor. Os chefões fizeram o governo fazer uma prisão de segurança máxima, para poder ficar lá dentro, mandando lá de dentro para fora. Imaginem a situação brasileira. É caótica. Outro detalhe aí, a gente estava falando da coligação. Se Alvaro Dias... Exatamente. Essa aí já está... Quem construiu os presídios de Mossoró Federal foi no governo Lula. Foi inaugurado em 2009. 2009. Era Márcio Tomás Basto, ministro da Justiça, no governo Vilma. Exatamente. Teve muita resistência do presídio, né, Walter Mossoró? Lembro que escrevi bastante sobre isso no jornal Lê Mossoró, e vários jornais, vários jornalistas de Mossoró também chamando a atenção para aquele presente de grego que estava sendo colocado para a cidade de Mossoró. É, de lá para cá passaram-se quase 15 anos, governos com várias correntes ideológicas diferentes, ministros da Justiça diferentes, e essas atualizações, elas são de responsabilidade de todos eles que passaram. Porque são 15 anos. A gente está vendo agora, depois que é escancarada a situação onde havia a necessidade de uma atualização do sistema de segurança, agora eles vão ser feitos. Poderiam ou não? Deveriam já ter sido feitos. Breno, você conhece o fundamento do pecado original, não é? Óbvio. O pecado original está no projeto. Veja bem, agora estão descobrindo essas falas estruturais, e um projeto que foi aprovado lá em 2005, 2006, esses projetos dessas penitenciárias, foi aprovado do governo Lula, primeiro o governo Lula, lá em 2005. Como é que se aprova um projeto de uma penitenciária de segurança máxima? Ora, é como aqui é o caçuz em cima das dumas, se cavava com a irmão. Então, se eu tenho um teto, que eu posso retirar a luminária, que eu possa largar porque não existe concretagem, não existe nenhum tipo de estrutura metálica que me impeça de sair, que eu posso caminhar livremente no chat, se vou achar uma saída que vai me levar diretamente às secas de contenção. Esse é o erro de projeto original. Então, existe um erro de origem que os outros todos foram perpetuando esse erro. Você tem toda razão. Todos têm sua parcela de responsabilidade. Deixa eu passar mais informações aqui. Mais informações. Como foi verificado que a luminária se tira com facilidade e não tem laje de concreto em cima, Walter? Exato. Não tem laje de concreto. Eles acessavam o chefe, se chama assim, cháfter, né? Cháfter. Os bandidos de forma muito fácil. Então, como foi averiguado essa fragilidade no sistema, nas luminárias todas, certo? Foi redobrada a vigilância. O presidente, nesse momento, está com vigilância redobrada. Diga aí, meu amigo, que desmanteve. Podia ter fugido tudo. Outra coisa, Bruno, se você olhar, quem não conhece, mas tem uns pelas fotos não aparecendo, você tem quatro torres, né? Na verdade, é um quadrilátero o terreno que você tem lá. Em cada ponto, você tem uma torre de vigilância de 24 horas. Com guardas armadas, com holofotes direcionais. Quer dizer, e não vira esse movimento? Tem uma coisa de muito errado nisso, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá.